Olá, este é o Conexão. Você pratica exercícios físicos? Tem uma preguicinha? É de conhecimento praticamente geral que para manter a saúde em dia é necessário manter a prática de atividades físicas. E agora que vivemos com quase todas as atividades pela internet, não faltam informações e até aulas online para fazer exercícios sem precisar sair de casa. Iniciativa boa? Claro, mas é preciso tomar cuidado antes de iniciar qualquer prática esportiva. Vamos falar sobre isto hoje no nosso bate-papo. Este é o nosso tema de hoje. Quem vai nos ajudar é o Wagner Gomes, que é conselheiro do Conselho Federal de Educação Física, o Rodrigo Rodarte, que é ortopedista e o Tito Pereira Neto, que é consultor de inovação e tecnologia. Meninos, muito obrigada pela participação de vocês. Fora do ar, eu já estava pegando aqui umas dicas, porque particularmente sou uma pessoa que gosta muito de me exercitar. Mas assim, a gente sabe que tem muita gente que precisa, assim, de um incentivo extra, né? Essa questão de fazer exercícios em casa pode realmente ser um incentivo extra para quem é mais voltado ao sedentarismo? Sim, eu acredito que a gente hoje está vivendo um fenômeno mundial, que é a gente tirar as pessoas um pouco do sedentarismo, apesar da gente identificar muitas pessoas ainda com sedentarismo. E, nesse caso, eu acho que a ferramenta da tecnologia, ela acrescenta, sim, uma potencialidade na atividade física. E, Wagner, eu estava perguntando fora do ar, porque eu tenho a impressão de que as pessoas praticam mais exercícios, mas não é a realidade do Brasil ainda? Ainda não. Tem um nível de sedentarismo muito alto, nós estamos passando por problemas sérios na infância e na adolescência, muitos obesos. Isso é um problema que precisa mudar e só com a conscientização da população, para poder dar esse salto de qualidade. E mudar, né? E não imitar alguns exemplos até de alguns países que você até citou, né? Estados Unidos tem esse problema, né? É, o problema de fast food, pouco tempo, muito tempo em condições, pouco tempo para se movimentar. As pessoas ficam com preguiça, às vezes. Então, tem que sair dessa preguiça e ter a consciência de buscar uma atividade para a saúde. Agora, falando um pouco com o Tito, Tito é um exemplo, né, Tito? Você não é uma pessoa sedentária, né? Conta um pouco para a gente. Você já malhou com acompanhamento e também só pela internet? Para começar a fazer atividade física, o custo do personal é um pouco alto, né? Então, eu sempre, quando eu comecei a fazer algum tipo de atividade, foi usando aplicativos e foi buscando na internet. E a diferença realmente é grande, mas a facilidade do acesso à informação realmente ajuda bastante para quem quer usar tecnologia, sem dúvida. E o que você preferiu, assim? Você tem uma preferência? Malhar sozinho? Malhar acompanhado? Malhar com um personal, ter um acompanhamento de um profissional realmente te garante um ganho muito maior. Eu tive melhores resultados e uma segurança de saúde, segurança de não ter nenhuma lesão. Mas, realmente, a possibilidade de eu ter a liberdade de ir no horário que eu quero, da forma que eu quero, não estar preso ao horário que o meu personal tem, também me causava, me gerava uma facilidade muito maior para treinar. Mas, por estar buscando mudar um pouco o conceito pessoal de, ah, eu quero ter um corpo bonito ou um corpo perfeito, eu quero mais saúde, mais segurança para o meu treino, eu acho que ter um acompanhamento profissional realmente vale muito a pena. Bacana. Mas aí, a gente entra na questão que, economicamente, às vezes fica pesado, né? Você pensar numa família com, sei lá, quatro pessoas, né? Não dá para realmente pagar muita gente. Talvez a maioria não tenha dinheiro para pagar uma academia, um clube para todo mundo. Realmente, essa opção de malhar em casa acaba sendo mais economicamente viável, né, Wagner? Na sua opinião, qual o cuidado que as pessoas devem ter ao praticar ao iniciarem a prática de atividade física? Olha, existe algo que precede a atividade física, que é saber como está em termos orgânicos, como é que está de saúde. Fazer um bom levantamento, tem que passar pelo médico, para saber se você está bem para poder fazer a prática. E falando aqui como é, as pessoas procuram o médico antes de fazerem as atividades? Olha, aquela pessoa que já tem a consciência corporal e que já sabe fazer a prática, né, ele normalmente já está internalizado isso, ele procura o médico com certa frequência, né? O que eu acho que é o grande esforço que a gente tem que fazer junto à parte multidisciplinar que a gente fala, que é da educação física, até mesmo na parte da tecnologia, é a gente estimular que as pessoas também façam essa avaliação, sempre regularmente, né? Procurar, principalmente as pessoas acima de 40 anos, fazer uma avaliação cardiológica, né? Onde a gente pode estratificar riscos para que ele possa fazer uma atividade física, principalmente com segurança, né? Você, na atividade física, você mexe com uma coisa chamada volume, intensidade e ritmo. Então, as pessoas muitas vezes fazem caminhadas, todo dia, à mesma distância, com o mesmo ritmo. Sim. Vai passar um tempo em que não vai agregar valor. Ela simplesmente está fazendo um trabalho, às vezes até muito suave, porque ela não tem como mexer na intensidade do exercício. Daí que a orientação é interessante. Até mesmo nos aplicativos, a gente não pode negar a tecnologia, mas tem que saber quem são os responsáveis por esses aplicativos. Se existe um profissional competente, profissional de educação física por trás, orientando a formulação disso, porque na internet também, todo mundo acha que entende tudo. É, tem isso também, né? E começa a escrever sobre tudo. O sujeito não é nutricionista, fala de nutrição, não é médico, fala de medicina, ele vai por aí. O interessante, talvez, é acompanhar e ver quem que são os profissionais atrás daquele aplicativo, aquele canal. A população precisa estar tremendamente estimulada a saber quem está por trás da parte técnica do aplicativo. Se é realmente uma pessoa capacitada para isso. Ah, entendi. O que o Wagner está falando, eu acho que com muita qualidade, é esse esforço multidisciplinar. Então, por exemplo, é o médico, é o preparador físico, é o nutricionista. É quando a gente começa a ter uma preocupação com a promoção de saúde, que eu acho que a atividade física, pelo menos deve ser a principal finalidade, é a promoção de saúde, para que a gente diminua os riscos até de adoecimentos. Como a gente vê numa terceira idade, diminuir as hipertensões, problemas de coluna, o equilíbrio da coluna, estabilização do core, que é muito importante. Então, esse investimento que seria, talvez, numa academia e tal, acaba revertido lá no futuro para evitar comprar remédio. Tem até uma pesquisa sobre isso, né, Wagner? Tem pesquisa, porque a cada um dólar que você investe na saúde, você economiza 6, 7 com gasto de remédios. Agora, é preciso ter consciência do que vai fazer. A orientação inicial é fundamental, porque eu já vi muita gente fazendo exercício errado, você passa pela orla, vi um monte de gente fazendo exercício errado. de forma desequilibrada, coloca o pé em cima de lata de lixo para fazer, fazem loucuras. Então, isso aí, a orientação é fundamental, pelo menos até que ele pegue uma cultura de movimento, em que ele conheça mais o seu corpo, saiba, olha, até aqui eu posso ir. Daqui para lá eu preciso de alguém para me dar uma orientada. Tito, você até citou essa questão de consciência, né, corporal, que acaba você se conhecendo um pouco melhor e conhecendo os seus limites. Isso aconteceu com você também? Bastante. É. Até eu criar a maturidade mesmo com a atividade física, eu já tive várias lesões por malhar sozinho. Então, fica o risco e fica a orientação. Fica a dica aí, né? E quando você começa a entender como o seu corpo funciona, você já é um praticante de atividade física há algum tempo e eu comecei a entender melhor o meu limite. Então, hoje eu sei, quando eu sinto uma dor em tal lugar do meu corpo, eu sei que ali eu não devo mais explorar a intensidade, ela já chegou no meu limite. Mas para quem está começando, só que você acaba machucando muito. Eu já tive lesão no ombro, no punho, na perna, então... Isso eu gostaria até de saber, quais são as principais lesões que aparecem para vocês, Rodrigo? O que a gente observa, principalmente, são as lesões relacionadas à sobrecarga, né? Essas... E a prática inadequada, como o Wagner falou, né? Normalmente são lesões tendinosas, são processos inflamatórios, que a gente conhece como tendinite, bursite, principalmente relacionados ao ombro. Fratura por estresse, doutor? Ah, fratura por estresse naquele que faz... É o corredor que não fez uma preparação cardiovascular inicial e do sistema músculo esquelético, aquele corredor que começa a fazer uma corrida sem adequação do volume, da intensidade, né? E do treino, né? E do tempo. E aí são esses os mais comuns. As tendinites, as bursites, do ombro, do quadril e problemas lombares também. Você falou desse corredor, o ideal nesse caso seria o quê? Ele também ter conversado com o médico e com o preparador físico, saber até a questão de pisada, é isso? E outra, não só pisada, não. Depois de adulto, essa coisa de ficar querendo correr de pisada é mais difícil. Depois que você já cresceu, desenvolveu, o doutor pode falar com mais propriedade do que eu sobre isso, você já está com uma postura determinada, uma pisada mais determinada. Até se você forçar o contrário, pode prejudicar de repente. Mas o importante é saber o seguinte, como é que está o seu peso? Será que eu posso correr? Se o meu peso está adequado para eu correr ou eu vou impactar joelho, tornozelo, coluna? Tem muita gente querendo emagrecer e acha que já vai secar, né? E acha que pode correr, não pode. Tem que primeiro perder um pouco de peso para depois poder correr. Porque o impacto na corrida é muito violento. Nos joelhos, principalmente? Nos joelhos, tornozelo e coluna. E o calçado está adequado? E isso é muito importante, né? Porque a obesidade, em última análise, ela se beneficia da atividade física. Mas só que a gente também tem que saber como prescrevê-la, né? A gente fala que a atividade física, ela é uma prescrição, né? Não é igual a medicação, por exemplo. Que você tem que ter uma adequação para aquele indivíduo, né? Então, por isso que a conscientização corporal que o título falou, com muita qualidade, ele já começa a identificar os limites, né? Então, é muito importante. Você acha que, por exemplo, se a pessoa... Eu estou pensando aqui realmente nessa questão econômica, né? Mas se a pessoa fizer lá, antes de começar a atividade física, ó, doutor, eu quero começar a fazer atividade física, fez lá aquela bateria de exames, o check-up e tal, e ela voltar com frequência, isso já é um auxílio? Já dá para realmente acompanhar, ver se o corpo dela está tudo ok? E qual que seria esse período? Normalmente, a avaliação médica, ela tem um período para cada faixa etária. Mas, via de regra, para um sujeito, um indivíduo saudável, o retorno em um ano, ele é bastante adequado. Então, anualmente, ele passar por análises médicas é o suficiente para um sujeito hígido. É claro que, eventualmente, dores podem surgir e aí a gente tem que analisar novamente. E seria interessante, depois dessa avaliação médica, ele faz a avaliação física. Que tem que olhar como é que está o equilíbrio físico dele, como é que está a musculatura, a parte aeróbica dele, se está bem, se não está. Pegar o resultado do teste do esforço para ver quantos métricos ele tem. É tentar fazer uma coisa multidisciplinar. Hoje em dia não dá para se trabalhar sozinho mais. A multidisciplinaridade está aí, é necessária, é importante e dá segurança para o usuário. E, às vezes, é interessante realmente a pessoa investir um dinheiro nessas atividades, num bom médico, num bom preparador físico e fazer uma rotina, talvez, a cada seis meses, a cada oito meses. Exatamente, porque você pode ajustar. Porque depois de você tratar uma lesão, leva um tempão. A cara do Tito ali. Levou muito tempo, né, Tito? Bastante. Assim como você faz com médico, você pode fazer com profissional. Você faz uma adequação de programa. Depois de um certo tempo, você vai reavaliar o programa. É, do profissional de educação física. Reavalia o programa, ele dá outras indicações. Você não precisa ter o vínculo diário, direto, mas pode ter uma orientação também de períodos em períodos para poder assegurar um ganho, porque senão você corre risco de não assegurar ganho. Com certeza. Eu já vi muita gente ficar com desequilíbrio muscular por conta de trabalhar sozinho, porque não está percebendo que está fazendo mais força de um lado do que do outro. Isso que eu ia falar. Eu tenho até um amigo que ficou grande de um lado, assim, grande não, né, mas ficou com um braço maior que o outro porque malhava sozinho e não percebeu, né? Já tive um colega assim, antigamente existia um método chamado Joy Fraser, que eles vendiam, mandavam por reembolso postal, ele foi fazer aquilo e ficou com um lado totalmente diferente do outro. Nossa, que loucura, né? E para corrigir depois isso. Pois é. É complicado. E o senhor até citou, né, Wagner, que nos anos 70 o método Cooper bombou aqui no Brasil, né? É começar a estimular demais, só que sem conscientizar. Era um método de corridas, né? Existe uma coisa chamada pedagogia social. O que é pedagogia social? É informação com qualidade. É você informar, precisa fazer atividade física, mas o que você tem que ter de cuidado para fazer atividade física? Não foi feito isso na época, estimularam demais a mídia em cima, vários projetos, e muita gente até morreu correndo na Avenida Atlântica ou por aí afora por falta de orientação e por falta de uma análise anterior. Nesse caso ainda tinha a questão do tabagismo, né? Exatamente. Essa época que a gente está falando, a conscientização da análise médica prévia à atividade física, até do jogging, da análise do Cooper, né? Ela não era feita, né? Então, isso criou muita conscientização com os eventos que ocorreram e também a identificação de alguns problemas, como o tabagismo, né? A frequência da carga tabágica, né? Que se tornou um problema e até para análise do cardiologista, né? É, e se na época a questão do tabagismo era forte, hoje a nossa alimentação também não está lá grandes coisas, né? Assim, realmente tem muita gente se alimentando muito mal, né? Nesse negócio da atividade física e de correr, principalmente, eu não tenho uma vida sedentária, eu não fumo, mas eu não consigo correr. As poucas vezes que eu tentei correr, fazer Cooper, alguma coisa, eu me senti muito mal, justamente porque é algo que para mim não serve. E a bicicleta? Aí já ajuda um pouco mais, mas correr me dá dor na canela, dor no tornozelo. Então, às vezes, as pessoas, elas se estimulam a sair correndo porque é fazer uma atividade física, tem vários amigos juntos, mas tem que saber se aquilo serve para ela também, se ela tem capacidade de seguir aquele ritmo. Tem um processo aí que pouca gente... Outra coisa que ele falou, muito importante, o título tocou num ponto fundamental, essa coisa de fazer atividade junto. Atividade é... Cada um é um. Existe a individualidade biológica, cada um tem o seu ritmo. Se eu for caminhar com você na praia, se eu caminhar no seu ritmo, vai ser fraco para mim. Se você caminhar no meu, vai ser forte para você. Então, é atividade aeróbica, cada um na sua. Você pode ir até junto, falar, depois no final a gente se encontra, tomou água de coco. Daqui a pouco a gente se encontra. Mas cada um na sua. Para evitar exatamente essas distorções. Porque senão, ficam caminhando, acabam conversando, vira uma atividade social em vez de atividade física. E realmente existem alguns exercícios que não dá para eu praticar? Igual ele falou assim, corrida não é para mim. A musculação, por exemplo, sem uma supervisão, é perigosa. Porque você pode trabalhar desequilibradamente, está fazendo movimento, e a percepção, às vezes, não te dá esse retorno. Então, tem que ter realmente cuidado. Importante essa análise, principalmente das articulações também, né? Que a gente vê em algumas pessoas, problemas tipo condropatia patelar, que são problemas do joelho, né? Condromalácia. Que é a condromalácia, né? Porque a gente não fez uma avaliação prévia, né? Às vezes já tinha como saber que ele não poderia, ou ela não poderia praticar aquelas atividades. Aí vai correr, a patela sai do lugar... Ai, não, gente. Não, a gente não quer nada disso, não. A gente está conversando aqui, está tão bom, o papo já está indo embora ao meu tempo, eu até esqueci de falar para vocês, que se você entrar no YouTube ou nas redes sociais, não é difícil encontrar canais dedicados a incentivar a prática de exercícios físicos. Vamos ver alguns que, assim, foi muito fácil de eu encontrar. O canal Exercício em Casa tem mais de 1 milhão e 400 mil inscritos. E cada vídeo é uma aula voltada para um grupo muscular. O segundo que eu encontrei é o canal Saúde na Rotina, que conta com um casal, que são os apresentadores. Eles fazem vídeos de exercícios físicos e também dão dicas de alimentação saudável, fazem respostas sobre como emagrecer. É um canal até bastante interessante, com bastante informação. E um terceiro canal que eu encontrei foi o do Vinícius Possebon. Ele defende um método de emagrecimento chamado Q48, onde o participante pode se exercitar em casa em busca de emagrecimento e perda de medidas. Então, se você entrar nas redes sociais, não vai ser difícil você encontrar realmente opções de aulas. Isso a gente está falando dos brasileiros, né? Fora os gringos, assim, os internacionais, então, são muitos a quantidade, né? O difícil é a pessoa avaliar quais estão sendo realmente orientados por pessoas capacitadas, que não são apenas ex-praticantes de atividade física. Tem que realmente procurar saber se essa pessoa tem, se é médico, se é educador físico, né? O conselho, o sistema com o FEVCREV, que é Conselho Federal, Conselhos Regionais, já estão começando a pedir informações a muitos desses aplicativos aí, para saber quem é que está como responsável técnico disso, quem é que montou o programa realmente. Porque o que acontece? Às vezes está passando um programa ali, que pode ser bom para ele, mas não pode ser ruim para mim. Então, esse discernimento é que é a coisa difícil de chegar. Realmente tem que ser, você tem que procurar realmente um médico, um educador, para poder saber o que você pode fazer, né? Porque senão, em vez de você promover saúde, você vai promover doença, vai promover problema. Tem a importância do conhecimento, né? De se ter essa cultura da atividade física. Eu acho que a tecnologia, ela traz uma coisa importante... Para quem já tem. Para quem já tem, como a gente percebe no título. A minha curiosidade sempre foi buscar nos aplicativos o background de quem estava passando aquela informação. É só uma pessoa que é famosa porque pratica atividade física, ou ele é preparador, ou ele é realmente um atleta, e ele usa a tecnologia como facilitador para comunicar com as pessoas. E a internet não perdoa hoje em dia, né? As pessoas colocam mesmo, jogam na rede, e falam, ó, fulano está aí ensinando, dando dica de nutrição, e não é nutricionista. Fulano está aí dando dica de personal, e nunca fez uma faculdade de educação física. A tecnologia ajuda, inclusive, a você buscar essa informação. Você não fica refém do que está sendo vendido. Você pode buscar, realmente, qual que é o background que tem daquela pessoa. Isso é muito importante para quem quer começar. Agora, a gente está falando aqui sobre pessoas que já fazem exercícios físicos, já são conscientes sobre isso. Mas a gente falou no início do programa que existe ainda um grupo grande de pessoas que não fazem exercícios. O que o senhor acha que deve ser feito para incentivar essas pessoas para iniciarem, saírem do sedentarismo, senhor Magna? Conscientização de saúde. Enquanto a pessoa não se conscientiza que o corpo, num todo, tanto a parte física como a parte orgânica, se não estiver bem, é com esse corpo que ele vai ter que ir até o final da vida. É com esse corpo que ele levanta, que ele anda, que ele trabalha, que ele tem prazer, que ele curte. Enfim, o corpo é a moradia de cada um de nós, e precisa ser bem cuidado, tem que estar limpo, bem cuidado, saudável. É o que você tem, né? É o que nós temos, realmente temos. É o maior patrimônio que nós temos. Claro, com certeza. É o patrimônio enorme a nossa saúde, o nosso corpo bem cuidado. E assim, Rodrigo, você acha que esse incentivo, talvez desde pequenininho, nas escolas, com a prática de educação física, porque eu tinha vários amigos que fugiam da educação física, eu me lembro, arranjavam atestado e tal, isso ajuda, talvez, nessa conscientização? Sem dúvida. Como a gente traz até da ortopedia e da medicina do esporte, movimento é vida. E essa conscientização, desde pequenininho, isso traz mecanismos pra gente, pra gente sempre ter uma adesão melhor da atividade física e uma consciência corporal, né? Criar cultura, né? E criar a cultura, né? E mostrar que o preparador físico, né? Ele é um agente promotor da saúde. Eu acho que isso, a gente da área médica, né? A gente percebe isso com muita qualidade, nessa multidisciplinaridade. E a gente fazer com que os indivíduos saiam do sedentarismo. Hoje tem planos de saúde que tem academias. Ó, super interessante, né? Que mantém. Que tem centros até de reabilitação cardíaca com o profissional de educação física e o médico trabalhando em total sintonia. E essa questão, o que você acha, Tito? Que ainda muita gente vai fazer exercício físico por questões estéticas apenas? Boa parte. A maioria, né? Eu também tenho essa sensação, gente. A maioria, né? A redução do estético, né? Os padrões e os modelos causam muito essa erroneidade na hora da pessoa buscar atividade física. E aí a gente tem, por outro lado, a massificação das academias como negócio e não como uma busca de saúde. Então, quando você junta essas duas coisas, dá pra ver que boa parte das pessoas que estão na academia, elas estão comprando um produto que nem sempre é o produto certo pra elas. E existe, né, Wagner, um ideal de corpo que não cabe pra maioria das pessoas, né? O corpo serve, gente, não tem como eu chegar ali, né? E as pessoas acreditam que podem chegar ali, né? Outra coisa, tem gente que quer ficar musculoso, mas não sabe se é bom sintetizador de proteína. Se o corpo dele? Se o corpo dele vai... Se ele não for um bom sintetizador de proteína, ele não vai fazer músculo forte. Então nem adianta, né? Nem adianta, mas como é que ele vai saber isso? Só investigando. E a alimentação também, né? Porque boa parte do resultado, acho que eu posso falar que 80% do resultado é o que você come, 20% que é a atividade. Quem que tá acompanhando a alimentação? Exatamente. Se falta com esse acompanhamento também, só praticar atividade física sozinho não vai levar. Não dá, porque ele tem um gasto, precisa de uma ingesta também adequada. Eu queria que a gente... A gente tá chegando agora aos minutos finais da nossa conversa. Eu queria, Rodrigo, que a gente pudesse falar agora o seguinte. É melhor que a pessoa sempre faça exercício, né? Mas é preciso que a pessoa faça exercício com algum tipo de acompanhamento, né? Ficar parado não é uma opção, não é isso? Sem dúvida. A atividade física, como a gente falou, é a promoção de saúde. Então, em momento algum, ela pode ser deletéria, né? Então, você fazer uma análise prévia pra que ele possa fazer uma atividade física adequadamente, ela é fundamental. Como o Wagner falou, a gente tem os objetivos quando a gente vai na academia, né? Então, essa análise, passando por um médico e passando por um preparador físico previamente, a gente vai conseguir adequar e estratificar cada atividade física. Uma pessoa de terceira idade, ela vai ter outras finalidades de uma pessoa que vai estar em torno dos 20, 30 anos, né? Então, quando a gente fala de hipertrofia, que é o caso das pessoas... Que é ganhar um músculo, né? Massa muscular, né? E enquanto a gente está querendo no idoso ter mais força muscular, né? Que é sarcopenia, né? Então, a gente ganha força muscular no idoso pra poder subir uma escada, subir uma rampa, né? Então, isso a gente tem que saber estratificar com bastante qualidade. E o tempo de recuperação dessas lesões costuma ser extenso? Dependendo da faixa etária, né? Mas, uma vez que ela se estabelece, ela demora muito mais tempo e aí entram nos gastos que a gente falou no início, né? A gente começa a ter que entrar com outras medicações, né? Que acabam demorando muito a recuperação e até pra poder voltar à atividade física plena, né? Wagner, como que a gente pode saber se o profissional que eu estou seguindo lá na rede social ou que eu estou contratando, ele está certinho, ele estudou direitinho, é capacitado? Você tem duas formas. Você pode abrir a página do confef.org.br confef.org.br No caso do Rio de Janeiro, cref1.org.br também logo na primeira página tem um lugar que você coloca o nome da pessoa aparece o número de registro ou se ele te der um número de registro você coloca o número, vai aparecer o nome dele nós estamos vendo aí a página do confef tem muitas informações inclusive existem várias resoluções já também interessantes E aí dá pra saber se a pessoa é registrada ele está registrado ou não se não estiver registrado ele está fazendo uso da profissão de forma irregular precisa ser denunciado Então denuncia e sai fora Denuncia e sai fora porque não é boa coisa Não trabalha com essa pessoa Não trabalha não Se cuida Gente, eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui com a gente bate-papo muito interessante e eu espero que você de casa tenha ficado bastante incentivado incentivado a sair do sofá logo depois do Conexão Tá bom, depois do Conexão saia, corra mesmo vá à luta procura o doutor procura o educador físico e movimente-se, né? Movimento é vida como o doutor trouxe aqui pra gente Muito obrigada pela sua companhia se você quiser rever esta ou outras entrevistas é só acessar o futuraplay.org Um beijinho e até a próxima Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto